E aí pessoal, beleza? Hoje eu vou apresentar um fone de ouvido da marca Canoop, modelo TWS-07, que funciona para ouvir qualquer mídia no seu celular, como também atende ligações. E detalhe, ele atende ligação sem a necessidade de pegar no celular, dando apenas um toque no fone. Ele possui uma tecnologia chamada TWS, que você já deve ter visto bastante fones com essa sigla, inclusive fones genéricos. O TWS nada mais é do que uma tecnologia que permite um fone de ouvido sem fio ter um som estéreo verdadeiro, com a qualidade de áudio superior. A caixa possui um acabamento impecável, uma caixa dura, bastante firme, que evita danos ao produto no transporte para quem compra pela internet. E um produto assim, normalmente ele remete a um produto prêmio, um produto que você, caso queira dar um presente, é um presente que você não vai gastar muito e a pessoa que vai receber, vai ver que recebeu uma coisa boa. O conteúdo é padrão da maioria dos fones desse tipo de produto. Ele vem em um cabo de carregamento tipo C, com tamanho de 30 centímetros, um cabo relativamente pequeno, mas pode usar qualquer outro cabo de celular que seja do tipo C. Acompanhe um manual básico, um manual em português, com informações técnicas de manuseio e de cuidados com o fone. Uma case com acabamento Black Piano. Essa case, ela funciona como Power Bank, ou seja, ela vai estar recarregando os fones enquanto estiverem aqui guardados. A case possui um imã que, quando coloca o fone na posição, ele vai grudar, ele vai atrair o fone, evitando assim um mau contato na hora de recarregar. Essa case possui uma bateria de 300 miliamperes, e como o fone tem uma bateria de 30 miliamperes, a case equivale a 10 cargas do fone. Mas como aqui não está claro se a carga dos fones corresponde a cada um ou a soma dos dois, na pior das hipóteses, a case corresponde a 5 cargas do fone. E cada fone tem uma duração de bateria de aproximadamente 4 horas tocando direto. E obviamente, sempre um fone acaba a bateria antes do outro. E quando o fone estiver com a bateria fraca, ele vai emitir um bip a cada 30 segundos, avisando que é hora de recarregar. O fone possui um sistema de touch, onde é possível controlar algumas funções apenas com um toque do lado do fone. Com um toque de qualquer lado, você atende o telefone, ou você vai pausar ou dar play na música ou no vídeo que estiver assistindo. Não vou entrar em muitos detalhes, mas ele também pode controlar o volume. Você pode aumentar ou diminuir, dando um toque e segurando. Se faz isso do lado esquerdo, ele vai diminuir o volume, e do lado direito ele vai aumentar o volume. E se gostou do vídeo, ele te ajudou de alguma forma a decidir, já deixa seu like, comente aí, que isso estimula bastante a gente a produzir mais conteúdo como esse. Beleza? Até o próximo vídeo!